Então, como ter um volume alto na sua masterização? Como sua música soar alto? É muito difícil não falar as palavras, mas eu não posso falar, eu tenho que dar uma dica rápida e prática. Tenho que me libertar desse vício da produção musical, de tudo. Então vamos lá. Põe um limiter na sua master. Esse limiter, ali no Output Selling, que é o limite de volume, você coloca o volume que você quer que seja o final. Eu vou sugerir menos 0.1, assim não fica batendo no zero ali, piscando. Então você tem uma segurança. E você puxa o Threshold do limite, ou aumenta o input do limiter, até a música atingir o volume que você quer. Você vai ver que sua música vai ficar alta. É claro que outros problemas vão aparecer, mas eu não posso falar aqui. Então vai lá e faz. Acostume seus ouvidos com isso. Tenha suas músicas soando alta com uma dica super rápida dessa e seja feliz. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos chamada Chega de Depende, onde eu não posso falar essa bendita palavra. Se você quer acompanhar os outros, veja a playlist no YouTube. E se você quer entender melhor o porquê que eu falo isso de Chega de Depende, assista o vídeo número 1 dessa playlist. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho